Setor industrial da cidade de Juína, estamos aqui nas proximidades do cemitério municipal porque foi exatamente neste ponto aqui que nós estamos que militares do Corpo de Bombeiros estiveram na noite de ontem atendendo uma ocorrência de incêndio nesta área verde Como nós percebemos, as chamas se espalharam rapidamente nós estamos num período bastante crítico, venta bastante e isso acaba ocasionando que o fogo se espalhe o quanto antes A grande preocupação aqui neste ponto é que há residências e também empresas madeireiras como nós vimos aí aos fundos Essas madeiras em estoque e pode acabar de certa forma dando prejuízo aos empresários Quem conversou com a reportagem para falar sobre esse assunto foi o soldado Reis do Corpo de Bombeiros Essa noite a gente esteve atendendo uma ocorrência numa área verde próxima ao cemitério aqui da nossa cidade A área é essa que, segundo populares que estavam na região falaram que visualizaram um motociclista passando e ateando o fogo naquela vegetação A gente sabe que nessa época, como em demais épocas do ano na cidade perímetro urbano é proibido utilizar o fogo como forma de limpeza de área não se pode, em hipótese nenhuma, queimar aqui no perímetro urbano e o pessoal fez essa prática naquela região A nossa guarnição ainda está fazendo monitoramento naquela região devido aos seus fundos de uma madeireira A gente sabe o quanto é perigoso o fogo nessa época e ainda mais na região que está acontecendo Porque se houvesse uma perca do controle poderia sim acabar numa fatalidade tendo uma empresa de nossa cidade sofrendo essas consequências por uma atitude irresponsável de uma pessoa Nesse caso desse motociclista que foi presenciado por testemunhas Se ele for identificado ainda, ele poderá ser penalizado, né, soldado? Sim, poderá haver a penalização conforme o Código Ambiental A gente consegue ainda responsabilizar ele Lembrando que o Corpo de Bombeiros atende toda a região também, né? A gente tem o atendimento em toda a região aqui tanto de Juína quanto região Somos responsáveis por 10 municípios Aqui na cidade de Juína, a gente já, nesse mês, mês passado e esse mês já fizemos alguns atendimentos no perímetro rural aqui na nossa cidade Algumas comunidades que vêm sofrendo já com a utilização ilegal de fogo por algumas pessoas Então a gente faz esse atendimento para que não ocorra danos maiores A gente sabe que nossa cidade também tem uma base madeireira muito forte Tem pessoas que possuem projetos de manejo Para pessoas que possuem esse manejo A gente sabe que o fogo é algo extremamente maléfico Porque acaba, às vezes, findando em um bloqueio do seu manejo Por isso que a gente, às vezes, acaba alertando tanto Se você tem essa situação, faça cuidado Converse com seus vizinhos para não atearem fogo Porque o fogo só traz prejuízos E ainda mais nessa época que é proibido estar utilizando mesmo Inclusive, agosto, setembro, outubro Épocas em que ventam muito, né? Então qualquer foco de incêndio pode acabar se alastrando rapidamente Essa época, devido ao seu período crítico Por que período crítico? O período mais seco e o mais propício para o fogo, né? Então todos esses fatores climáticos Só vem aumentar a facilidade de se queimar Só que a gente tem que tomar cuidado com ele Porque, além do prejuízo ambiental Também pode ter o prejuízo de bens, né? Pessoas podem perder casas, automóveis E o que tiver pela frente, o fogo não mede barreiras, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado Como eu citei, até mesmo pessoas que têm um projeto de manejo Ou outras situações, tem que cuidar Até mesmo dos seus vizinhos para não optarem por essa prática